Demorou, mas saiu! Já está disponível Viúva Negra no Disney Plus. Já foi atrás de referências, easter eggs e tudo de homenagens que tem aqui em Viúva Negra aos grandes filmes da Marvel Studios. E no final tem uma grande homenagem. Assiste até o final porque ficou muito bacana. Bora lá conhecer as referências e easter eggs em Viúva Negra. Vemos Natasha criança com o cabelo pintado de azul. Desde criança ela já tinha essa mania de pintar os cabelos. Ao longo dos filmes Natasha já mudou seu corte e cor várias vezes ao longo de todo o MCU. A cena da perseguição no começo do filme, que a família de Natasha foge, os carros não são da polícia, são da SHIELD. Vemos o logo da SHIELD nos jipes. Quando Natasha e Helena são perseguidas, caem dentro da estação de metrô e aparece o nome de um bar lá atrás. Princess Bar. Esse bar é do Wolverine, enquanto ele vivia em Madripo, que já foi vista na série Falcão e o Soldado Invernal. Mas um usuário do Twitter descobriu que o easter egg foi completamente acidental. O bar existe e não foi alterado pela Marvel. A dúvida é, por que a Marvel não alterou sabendo da coincidência? O treinador atira flechas com bomba embaixo do carro de Natasha. Vimos algo parecido em O Soldado Invernal, quando Nick Fury é atacado. Alexei tem várias tatuagens pelo corpo. Nos seus dedos está escrito CAL, de Karl Marx. E nas costas tem uma enorme tatuagem, lembrando seus tempos áureos. Muitos ficaram em dúvida como Alexei enfrentou o Capitão América. Simples, ele estava falando de Isaiah Bradley, o Capitão América que apareceu em Falcão e o Soldado Invernal. Numa conversa entre Natasha e Helena, ela cita um vingador. Eu duvido que o deus que veio do espaço tenha que tomar ibuprofeno depois de uma luta. Fica claro, pelas suas palavras, que ela estava falando de Thor. Melina Vostokov foi criada em novembro de 1983, na HQ Marvel Fun Fair, número 11, Nas revistinhas, ela é uma ex-agente da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Ela odeia a viúva negra e sempre quis matá-la. Nas HQs, ela abandonou o serviço da KGB e assumiu a identidade a Dama de Ferro, com um traje especial que aumentava sua força, resistência e a deixava quase invulnerável. No filme, vimos algo totalmente diferente. O canal de televisão We News já apareceu em vários filmes ao longo de todo o MCU. Temos duas músicas aqui no filme. Uma é American Pie. Ela toca quando Natasha e sua família estão se despedindo do jeito americano de viver. O autor da música, Doma Clem, disse que fez a música em homenagem ao seu falecido pai. A outra música, Smells Like Them Spirit, de Nirvana, mas aqui com outra roupagem. Em uma entrevista, Kurt Cobain disse o seguinte, É um tema revolucionário, mas eu realmente não quis dizer isso de um jeito militante. A apatia da geração está fora de controle. Eu estou contestando as crianças. Acordem! Natasha está se escondendo na Noruega. Esse é o mesmo local onde Thor irá construir a nova Asgard no final de Ultimato. Na mesa de Dreykov, mesmo ele tratando a filha somente como uma arma, vemos uma foto dela ainda criança antes da explosão. Rick Manson dá a Natasha identidades falsas. Fanny Longbottom. O que foi? Você tem 12 anos? É um nome como outro qualquer. No final do filme, Helena vai visitar o túmulo de Natasha e usa o mesmo nome em seu cão. Vamos lá, Fanny. Rick Manson, um amigo de Natasha que sempre a salva com armas e aviões e meios de locomoção, é um pouco diferente das HQs. Nas revistinhas, ele é conhecido como O Agente. Ele é filho do vilão O Consertador. Esse vilão já apareceu em Homem-Aranha de volta ao lar. Vemos uma tintura para a transformação de Natasha. Está escrito Blonde, visual que ela vai adotar após o término de Viúva Negra, já entrando no estilo de Guerra Infinita. Numa TV está passando o filme 007, Contra o Foguete da Morte. Esse filme já conta toda a história aqui de Viúva Negra. Nele, 007 enfrenta um perigoso vilão que age nos bastidores, controla um exército particular e adivinha onde fica sua base? Exatamente nos céus. Temos uma referência ao vilão Dínamo Escarlate. Só consegue se importar com seus dias de glória idiotas como Dínamo Escarlate e ninguém quer saber sobre isso. O que soa estranho, pois já tivemos um vilão inspirado nele no MCU. O Vanko já apareceu em Homem de Ferro 2, interpretado por Mickey Rook. A aterrissagem que Helena tira sarro é a que a Natasha faz em Homem de Ferro 2 e também na cena que as duas vão na prisão tirar a Lexi. Prestou atenção no colete que Helena dá para a Natasha? Ele está sendo usado por ela em Vingadores Guerra Infinita. O treinador assiste os movimentos e consegue copiá-los perfeitamente. Vemos na TV imagens de Guerra Civil, onde ele está vendo uma luta entre Gavião Aqueiro e Pantera Negra que aconteceu em Capitão América Guerra Civil. O treinador também usa um escudo que nos lembra Capitão América, além de copiar os estilos de Natasha e as garras afiadas do Pantera Negra. Para levantar seu escudo do chão, o treinador dá um pisão e pega o escudo no ar. Isso lembra Capitão América em Soldado Invernal. Outro movimento que ele copiou foi o de Soldado Invernal, na luta de facas contra Steve Rogers. No filme, o vilão treinador é a filha de Dreykov, Antônia. Já nas HQs, o vilão aparece em 1980. Seu nome era Anthony Masters. Ele era um dos mocinhos. Acabou injetando soro do super soldado em si. Ficou com amnésia. Virou um mercenário. Sua memória fotográfica lhe deu vantagens para aprender as habilidades de seus adversários. Alexei diz que Natasha e Helena estão com a conta jorrando vermelho. As suas contas estão pingando jorrando vermelho. Loki cita o mesmo para Natasha em Vingadores 1. Sua conta está pingando. Está jorrando vermelho. E acha que salvar um homem não mais virtuoso do que você mudará alguma coisa? Alexei é o Guardião Vermelho. Nas HQs, foi casado com a Viúva Negra. A primeira aparição no Guardião Vermelho se deu na 43ª edição da revista principal da Marvel Comics, The Avengers, em agosto de 1967. Ele é uma versão soviética do Capitão América. No filme é explicado que ele também é um super soldado. Diferente das HQs, onde ele é um agente normal, só treinado em combates militares. O mesmo disfarce usado por Natasha para tentar enganar a Dreykov foi usado por ela em Capitão América, o Soldado Invernal. Natasha pilotando uma moto não é novidade. Já vimos suas habilidades em Vingadores, a Era de Ultron. A história da filha de Dreykov já foi mencionada no MCU. Em Vingadores, Locke cita a história para Natasha. A filha de Dreykov, São Paulo, o incêndio do hospital. No final do filme, Helena cita a mesma frase que ela disse para Natasha quando criança. Estamos de cabeça para baixo. Estamos de cabeça para baixo. Natasha cita que alguns Vingadores estão presos. Liga a ação direta com Guerra Civil e o Tratado de Sokovia, onde alguns foram presos pelo General Ross. O jato que Natasha usa ao final de Viúva Negra é o mesmo que ela, Steve e Falcão resgatam Wanda e Visão em Guerra Infinita. Quem dá vida a Natasha ainda criança é Ever Anderson. Ela é filha da atriz Mila Jovovich, famosa pelos filmes da franquia Resident Evil. A cena pós-crédito mostra a Valentina alegra. Ela já apareceu em Falcão e o Soldado Invernal recrutando o agente americano. Agora ela vem atrás de Helena. Ela está juntando anti-heróis para fazerem parte dos Thunderbolts, equipe famosa dos quadrinhos da Marvel. Agora nossa grande homenagem à Natasha. Vamos relembrar em ordem os 10 filmes em que ela participou no MCU. Tô sempre arrumando a bagunça de vocês. É, vai ser legal. Então se quiserem me prender, me prendam. Sabem onde me encontrar. Oi, Grandão. O sol já vai se pôr. Você sabe o que vai acontecer aqui? Quer mesmo resolver essa situação lutando? Tô impressionada. Bom, é. Você sempre foi um bom amigo pra mim? Não dá pra rastrear no modo furtivo, então... Eu quero que me ajude, ok? Cadê aquele seu amigo? Me avisa sim que conseguiram o sinal. Quem será que tá do outro lado dessa coisa? Thanos saiu daqui com a joia. E sem a filha dele. Esse é um quadro que eu adoro. Referências easter eggs. Já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Estou deixando aqui do lado mais vídeos do Identidade Nerd. Eu estou indo nessa. Tchau, tchau.